Esse é um outro pedestal, deve ter um metro e noventa e cinco, esse é um silco nacional, também é carrilhão, a diferença é que esses pêndulos aqui são falsos, o que eu quero dizer é que você não dá corda nele, se você dá corda pela borboleta, mas ele também é carrilhão, ele toca a música num quarto, dois quartos, três quartos, no último quarto a música é cheia, ele só tem uma música, Maquinário também não é brasileiro, acho que é alemão também, mas ele é feito no Brasil, Tempus Fugit, é silco, e ele toca West Mister, só West Mister. O móvel também dele é bem bonito, e ele também tem vidro bisotê, que é aquele vidro que ele é cortadinho do lado, tá bom?